Transcrição e Legendas Pedro Negri Desde o menor, mesmo não sabendo, não tinha noção do que era, e acho que desde pequeno já falava comigo que é uma homenagem muito bonita, mas só fui saber mesmo a partir de 10 anos por aí, fui mesmo conhecendo o que é de verdade essa comemoração, e hoje me orgulho muito dessa comemoração que meu pai fez, pelo gesto e em uma Copa do Mundo, um evento dessa grandeza, acho que tem coisa mais bonita. Eu estou bastante confiante até, apesar do time da Holanda ser uma excelente equipe, de grandes jogadores, eu gosto muito do Robin jogando, acho que é um excelente jogador rápido, não é um jogador só, a equipe toda da Holanda é uma excelente equipe, mas eu estou muito confiante porque conforme for funilando, o Brasil sempre vai prevalecer também pelo peso da camisa, só que a camisa não joga sozinha, mas acho que faz um peso enorme para a equipe adversária, e eu acho que deve dar o Brasil, com certeza, espero.